Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alan, professor de Iniciência Esportiva. Nesta semana, vamos dar continuidade no nosso projeto das 5 peles e vamos adentrar na terceira pele, que é a casa. Vocês já pararam para pensar que existem várias casas dentro da nossa própria casa? Por exemplo, existe a casa do cachorro, existe a casa do gatinho, existe o estojo, que nada mais é que a casa do lápis e da caneta, existe as teias de aranha pelas paredes, que é o que? A casa da aranha. Existe até, aqui ó, vou mostrar para vocês, uma casa para a minha frutinha. Ela tem uma casinha. Então pessoal, baseado nisso, vocês vão procurar na casa de vocês quantas casas existem para cada tipo de coisa, o que fica dentro do quê e vocês vão registrar para a gente no Padlet, lá no CEAP, as descobertas que vocês fizerem. Ok? Espero que vocês se divirtam e qualquer coisa estamos à disposição. Obrigado e até mais! Tchau! Tchau!